Bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso. Então, hoje eu vou ensinar pra vocês um esfumado alongado com um delineado na diagonal e também com muito brilho. Então, essa técnica é muito bonita, muitas pessoas sentem muita dificuldade porque ela vai ser mais em C, né? Só que o canto aqui mais alongado. Então, eu vou ensinar pra vocês o passo a passo. Vou começar usando o corretivo da Maquie, esse aqui é na cor Snow. As sobrancelhas dela estão por fazer, mas eu vou fazer no final. Eu tô preferindo fazer uma sobrancelha mais natural, então eu prefiro fazer por último. O pincel que eu vou usar pra aplicar esse corretivo na pálpebra dela é o da Ariana, número 4. Não vou diluir esse corretivo. Vou vir com ele sem diluir, vou aplicar aqui no centro da pálpebra. Vou fazendo os dois lados ao mesmo tempo. Se você faz um lado depois do outro, você corre o risco de que um lado fique diferente do outro. O ideal é que você venha sempre fazendo os dois lados juntos. Como nós vamos usar bastante quantidade de sombra, eu coloco uma quantidade grande de produto. Se eu vou usar pouca sombra, eu coloco pouca quantidade de produto, né? De corretivo no caso. Agora eu venho com uma esponjinha. Essa aqui ela tá sujinha porque eu usei na pele, né? Parece um mal o nariz dela. Então eu venho e dou batidinhas. Não preciso me preocupar em usar esponja porque eu selei muito bem a pele dela. Eu usei o CL Fix que dá uma resistência maior na pele, então não preciso me preocupar. Venho aqui e vou dando batidinhas, espalhando esse corretivo por toda a pálpebra móvel e também por toda a pálpebra fixa dela. Então a pálpebra móvel é a que movimenta e a fixa é a que fica paradinha. Então pálpebra móvel e fixa. Então eu venho sempre dando batidinhas com a esponjinha. Eu tenho que tirar essa marcação do canto interno e também essa marcação do canto externo pra que não marque, a minha sombra não fique marcada. Tirei toda a marcação, a pálpebra tá bem lisinha. Agora eu peço pra ela não abrir os olhos, pra não ficar marcando o corretivo, né? Pra ele não ficar trincando ali, senão depois eu venho com a sombra selo e essa sombra vai ficar trincada, craquelada. Muitas pessoas não sabem o porquê que fica. É porque a pessoa fica movimentando a pálpebra. A pálpebra é uma região que tem muito atrito, né? Abre e fecha. Então enquanto a sombra não tá bem selada, bem sequinha, se abrir vai marcar, vai trincar, vai craquelar e depois só tirando tudo e refazendo pra consertar. Eu vou começar o nosso esfumado usando essa sombra da Alice Salazar, que é a sombra Salazar. É nesse marrom aqui bem pigmentado. O pincel que eu vou usar é o pincel da MAC, esse aqui é o 221. Ele é um pincel de tamanho médio. Vou pegar a sombra aqui, ó, sempre com esse movimento. E nunca fazendo, esfregando o pincel. Sempre, ó, esfarela um pouquinho, então sempre tira um pouquinho do excesso pra que não caia no rosto dela e acabe sujando a pele que já está pronta. Eu vou aplicar um pouquinho de pó translúcido, vou fazer uma caminha aqui abaixo dos olhos, pode abrir, Amanda? Só pra garantir, pode fechar? Pra garantir que se cair algum resquício de sombra, não vai estragar a pele que já está pronta. Agora o que que eu vou fazer? Eu já vim com essa sombra bem pigmentada, bem intensa. Por quê? Porque eu quero fazer um olho com a sombra que vai ficar super pigmentada. Então eu já venho aplicando essa cor que é bem intensa, bem forte, pra já pigmentar bem essa região. Se eu venho com a mais clara agora, que é a nossa sombra de transição, que é a transição da cor da pele pro nosso esfumado, ela já sela a pálpebra e depois eu não consigo tanta pigmentação nas outras sombras. Então por isso que eu venho já com a cor que eu quero, que seja a minha cor predominante, que é esse marrom aqui, depois eu venho com a clarinha, esfumando as bordas dela. Então eu vou usar essa sombra aqui, a Salazar, e agora vamos começar o nosso esfumado. Quando eu quero um olho mais alongado, eu não vou começar a marcação bem no finalzinho dos cílios. Eu vou começar essa marcação aqui, em paralelo com a sobrancelha, tá vendo? Eu não vou fazer essa marcação nos cílios. Uma marcação um pouquinho diferente. Quando eu quero o olho mais redondo, eu venho e marco aqui e aqui. Quando eu quero mais alongado, eu marco mais aqui e subo. Pra essa sombra ficar, então, mais alongada e não tão arredondada. Só que o que eu vou fazer aqui? Como eu tô começando com uma sombra já bem pigmentada, que já é uma cor intermediária, não é nossa cor de transição, eu não posso começar com ela aqui no final da sobrancelha, porque senão ela vai ficar muito marcadona. E aí até eu conseguir fazer o degradê entre elas, já vai parar aqui no cabelo. Então, o que eu vou fazer? Nem no finalzinho dos cílios, nem no final da sobrancelha, mais ou menos aqui, ó, entre esses dois pontos, tá vendo? E agora, um pontinho aqui, ó. Não vou colocar muita sombra. Essa sombra tem que tomar cuidado, porque ela é bem pigmentada. E agora eu vou ligando um pontinho ao outro. Sempre pegando sombra aos pouquinhos, a mão bem levinha, pego bem pertinho aqui do pincel, como se ele fosse um lápis, pra eu ter mais precisão. E vou depositando a sombra aqui, ó. Nesse primeiro momento, só venho depositando. Intensifico mais o canto. O que sobra, eu esfumo lá pra cima. Até encontrar a sobrancelha dela. Tá vendo? Então, entre o finalzinho dos cílios e o final da sobrancelha, eu fiz a marcação. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Entre o finalzinho dos cílios e o final da sobrancelha, eu faço uma marcaçãozinha. E um pontinho aqui no ponto alto da sobrancelha. Agora, venho pegando aos pouquinhos e vou ligando. Só com o restinho, eu venho e esfumo encontrando a sobrancelha. É um esfumado em C, só que é um esfumado em C mais alongado. E não um esfumado em C arredondado. Agora eu vejo se precisa intensificar ainda mais a sombra. Se já estiver aqui na pálpebra a mesma cor aqui da paletinha, já tá ótimo. Já apliquei a primeira cor, essa daqui. Agora, eu vou vir com a sombra mais clara, esfumando as bordinhas desse marrom. Eu vou usar esse blush da Poir, que ele é na cor Sweet Peach. Ele é um marrom, mas com fundo rosado. Ele é bem bonito. Vou pegar ele aqui e vou esfumar as bordas desse marrom. Puxo bem a pálpebra dela e venho nas bordinhas fazendo movimentos de vai e vem pra que eu consiga desmanchar essa bordinha. Como se o meu pincel fosse uma vassourinha. Venho bem em cima da bordinha. Posiciono o pincel e venho fazendo movimentos de vai e vem. E agora eu venho puxando um pouquinho, alongando o nosso esfumado. Como eu ensinei pra vocês essa técnica de peg, que faz o contorno lift ele mais alto, que ele entra um pouquinho aqui na pálpebra, agora eu não tenho dificuldade pra esfumar a minha sombra, porque ele já me ajuda aqui nesse acabamento. Então na maquiagem precisa ser tudo pensado, pra gente não sofrer depois no acabamento. Essa tonalidade mais clara, que vai ser a nossa cor de transição, que é a transição da cor da pele dela pro nosso esfumado. Então eu posso levar bem rente a sobrancelha e levar até o início aqui, ó, até próximo ao contorno do nariz, porque é uma sombra bem clarinha. Eu não posso fazer isso com a sombra escura, mas com a clarinha eu posso. Ó, esfumei bem aqui essas bordas. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, assim. Puxo a pálpebra, peguei a sombra, e agora eu venho, ó, fazendo movimentos de vai e vem, bem na bordinha, pra que eu consiga tirar essa marcação. Quando eu quero esfumar, eu pego mais longe aqui, quando eu quero demarcar é mais perto, e quando eu quero esfumar, eu pego mais longe, pra que a minha mão fique mais leve, o esfumado fique mais difuso. Sombra esfumada. Agora nós vamos para a última cor, que é a cor mais escura. Eu vou usar o blush Esquete da MAC. Ele é um... Um marsala, tá vendo? Ele tem um fundo bem avermelhado, bem escuro, mais pro vinho, e ele fica muito bonito com o marrom. Eu vou usar esse pincel da Sigma, que ele é a mesma coisa do pincel 132 da Day Makeup, mas aquele com as cerdas sintéticas, não o de cerdas naturais. Vou pegar o blush aqui da MAC. Esse blush, ele é bem compactado, então ele dá um pouco mais de trabalho pra retirar o produto, mas a gente consegue fazer um esfumado muito bonito com as sombras da MAC. E agora, eu vou aplicar essa cor bem no finalzinho aqui, ó, dos cílios dela. Só aqui no cantinho externo do olho. Vou subir até o côncavo aqui, ó. Deposito. Deposito. E depois, esfumo as bordas. Nessa borda interna, eu venho com a pontinha do pincel nesse sentido pra tirar a marcação. E nessa borda externa, eu viro o pincel e venho com a pontinha tirando a marcação. É o contrário, tá vendo? Aqui eu viro o pincel assim, e aqui eu viro o pincel dessa forma. Essa sombra que eu tô aplicando, esse blush sketch, ele vai ser a preparação do meu preto. Vai ser ele que vai somar as bordas do preto. O preto vai ter que sumir aqui nesse cantinho que eu tô fazendo. Aqui você poderia colocar também um marrom ainda mais escuro do que esse intermediário que nós usamos. Também ia ficar muito bonito. Aí vai muito da criatividade de cada uma. Intensifiquei bem esse cantinho. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Essas sombras, o blush da MAC, ele demora mais pra pigmentar, mas ele também esfuma muito mais facilmente. Agora o acabamento não fica muito bonito, mas nós vamos voltar com as cores e aí começa a ganhar formato nosso esfumado. Agora eu vou virar o pincel. Voltei com o pincel anterior e a sombra Salazar e vou vir aqui melhorando essa transição entre elas. Lembrando que eu não posso levar essa sombra até o canto interno, né? Pra não escurecer muito essa aí, ó. Já venho arrastando aqui um pouquinho, ó. Fazer a mesma coisa do outro lado. Vou pegar um pincel assim, ó, bem grandão. Esse aqui é da Make Me E103, o blush da Poir. e vou vir aqui, ó, bem na lateral aqui esfumando esse marrom que nós acabamos de aplicar pra dar acabamento. Posso subir um pouquinho aqui, ó, pras têmporas. agora do outro lado. Vem pegando aos pouquinhos. E agora eu vou voltar com a última cor. que é o blush o sketch da MAC e venho e aplico mais um pouquinho dele aqui no cantinho que ele acaba sumindo um pouquinho. Essa cor mais escura eu não posso ultrapassar do côncavo. Ele precisa ficar bem contido aqui nesse cantinho. agora eu vou vir com uma sombra cintilante eu vou usar essa sombra da Hot Makeup e a cor dela é Harmony. É essa sombra aqui, ó. ela é maravilhosa eu vou aplicar ela ela tem essa tonalidade champanhe ela é bem bonita com um pincel de depositar sombra bem fofinha esse aqui não tem nem marca é xingling essa sombra ela tem uma textura molhadinha então eu vou vir eu preciso que essa pálpebra esteja bem vizinha se tiver necessidade a gente pode vir com um pouquinho mais de corretivo eu preciso que a pálpebra aqui, ó esteja bem lisinha então eu vou vir com a esponjinha dando uma limpadinha e agora eu vou depositar essa sombra desde o cantinho interno eu preciso pressionar ela um pouquinho porque ela tem essa textura mais molhadinha eu acho que dessa sombra tem uma muito parecida na paleta da Nina Secret tem também da Mari Saad ela parece muito um pigmento prensado vem aplicando dando batidinhas tem que pressionar um pouquinho para ela aderir bem a pálpebra agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado aplico desde o cantinho interno vou subindo até entre a sobrancelha e quando eu chego na borda eu limpo o pincel e puxo ela para que ela esfume e misture com essa cor mais escura do nosso esfumado isto agora agora eu vou usar a cola da NYX essa daqui e o glitter esse aqui é o Golden Shine da CL Makeup Collection que é da minha marca que é esse glitter aqui maravilhoso ele é um bronze mas ele brilha ele tem vários brilhos holográficos e ele também tem um mix de tamanhos então ele fica muito bonito peguei a cola aqui coloquei a cola na minha mão venho dando batidinhas com o pincel para pegar bem pouquinho a cola não vir com muito excesso e agora eu vou dar batidinhas bem no centro aqui da pálpebra dela está vendo em cima dessa sombra cintilante estou usando desse pincel mais chatinho assim de esfumar só que ele é mais chato vou pegar aqui o glitter nessa hora não tem problema se cair porque nós colocamos então o pozinho ali embaixo e o glitter não vai grudar vou pegar mais colinha venho dando batidinhas espalhando está vendo eu não posso bater só num lugar eu tenho que vir espalhando a cola para que o glitter não fique marcado e agora eu vou colar o glitter agora eu vou vir com o pincel e vou varrer aqui tirar esse pó que ficou acumulado e também o glitter que caiu pode ficar fechadinho vou aplicar o CL fix para ajudar a grudar esse glitter e também deixar as cores mais intensas da sombra agora eu vou usar o pincel 80 mil da Ico e o delineador em gel da Inglot diluído com o diluidor da CL Makeup em breve vocês vão ter para comprar esse diluidor que é maravilhoso dilui tudo coloquei aqui na minha mão vim deixando o pincel bem fininho a pálpebra da Amanda é uma pálpebra pequena eu não tenho muito espaço para fazer ele na diagonal tão alto então vou ter que fazer ele menorzinho então vou fazer uma marcação no último cílio dela e daqui eu vou descendo desço até encontrar os cílios dela puxo um pouquinho para eu ter mais precisão agora antes que seque eu vou esfumar esse finalzinho com o pincel M126 da Michelle Palma eu venho e puxo de fora para dentro tá vendo? só dando puxadinhas e agora eu vou vir com a sombra preta selando a sombra preta eu vou usar a Blackout da Urban Decay eu não posso alongar muito ele aqui esfumei a pontinha e agora eu volto com o blush volto com o blush esquete da MAC e venho esfumando as bordas do preto com esse blush com o esquete a gente nunca esfuma preto com preto sempre a cor anterior é que vai esfumar as bordas do preto por que que eu não esfumo preto com preto porque se eu começo a esfumar a sombra preta aqui eu venho esfumando e esfumando quando eu vejo ela tá lá em cima eu perdi de todo meu degradê então sempre vem com a cor anterior e esfuma as bordas do preto agora eu vou fazer do outro lado a mesma coisa vou marcar aqui no último cílios dela fiz uma marquinha e agora é só descer encontrando os cílios aqui ó tílios dela 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 Se você tiver uma pálpebra maior, você pode fazer ele mais grosso, né, mais na diagonal ainda, vai ficar muito bonito, então depende muito do espaço que a gente tem pra trabalhar de pálpebra. Vou vir com o pincel da Michelle Palma, o M126, vou puxar lá de fora pra dentro, pra desmanchar essa bordinha aqui. Ó, desmanchei a bordinha, agora eu venho com a sombra preta e vou selando. Só dando batidinhas. Agora eu venho com a sombra com o blush sketch da MAC e o pincel 132 e venho esfumando as bordas. Aqui dá um pouquinho mais de trabalho. Mas é preciso vir depositando a sombra aos poucos até que esse delineado suma aqui nesse finalzinho, onde você não consiga mais ver onde ele termina. Agora eu vou voltar com a sombra da Alice. Só pra dar o acabamentinho aqui, pega um pouquinho. alonga um pouquinho. Tá vendo que fica marcadinho aqui, ó? Então, por isso que a gente precisa sempre voltar com as sombras. pra tirar essa marcação. Vou usar esses cílios, que ele é o modelo G811. E a cola Super Strong. É da Yenvy. Eu gosto bastante dessa cola aqui. E esses cílios também, ele é bem cheinho. Ele é modelo boneca. Ele é mais curto nas pontas e mais arredondado no centro. Eu pego a espátula, coloco os cílios assim na minha mão. E venho e pressiono a raiz dele aqui, ó. Pra que ele fique mais curvadinho. Aí ele vira bem as pontinhas, ó. Tá vendo? Não sei se vai dar pra ver que a câmera não tá focando. Mas ele fica com as pontinhas bem viradinhas. Agora eu vou aplicar a cola. A cola é sempre uma quantidade nem pouca e nem muita. Se você coloca pouca cola, não cola. E se você coloca muita cola, transborda. Então, eu apliquei aqui, ó. Bem na base dos cílios. Deixo aqui um pouquinho pra cola pegar uma liguinha. Quando ela começa a ficar numa tonalidade mais azulzinha, é porque tá no ponto pra você colar. Tem algumas colas que ficam assim azul, azul, né? A tonalidade azul. Mas tem outras que não. Mas quando ela começa a ficar azuladinha, é porque já tá dando liga. Aí o que eu faço? Eu pego nas duas pontas dos cílios e giro. Pra que ele encaixe mais facilmente nos cílios dela. E venho por trás como se eu fosse vestir os cílios nela. É muito importante fazer esse movimento, gente. Pra que os cílios encaixem melhor aqui. Precisa sempre se certificar se o cantinho interno e o externo estão bem coladinhos. Agora eu vou dar acabamento com o delineador líquido. Esse é da Nath Capelo. É agora que eu vou conseguir deixar o meu delineado bem preto, bem fosco. Agora eu voltei com um pouquinho da sombra preta e venho selando esse finalzinho do delineador. E mais uma vez a sombra esquete da MAC. E agora eu venho e esfumo as bordas do preto. E agora eu vou preencher as sobrancelhas dela. Vou usar esse corretivo da Sueli Makeup. E o pincel da Bailey é um pincel chanfradinho. É um pincel chinês. E esse corretivo da Sueli Makeup não tem mais. Eu acho que agora ela fez umas pastinhas de sobrancelhas. Se eu não me engano é a 16 a cor. Vou pentear a sobrancelha dela toda pra cima. Agora eu venho preenchendo aqui toda a base. Vou pegar mais produto. Uma leve preenchidinha. Agora eu vou pentear pra baixo. E venho aqui, ó. Do ponto alto. Desço pra cauda. E vou dando puxadinhas, ó. Pra preencher só onde ela tem as falinhas. Bem sutil. Se eu percebo que algum lugar ficou marcado, eu venho com a escovinha e puxo. Ele vai... Vai... Se eu percebo que algum lugar ficou marcadinho, eu venho com a escovinha. Vou puxando, vou esfregando que ele vai saindo. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou pentear toda a sobrancelha pra cima. Agora, o contrário. Marco mais o ponto alto. Ó. E aqui eu vou fazendo uns tracinhos, ó. Pra ir só preenchendo. Ó. E aqui eu vou fazendo uns tracinhos, ó. Pra fazer a parte inferior dos olhos dela, eu vou usar o BT Velvet da Bruna Tavares na cor brow. Vou colocar um pouquinho dele aqui na minha mão. Vocês estão vendo que eu tô usando a minha mão como plaquinha, né? É que eu acho mais prático. Vou usar o pincel da Essumato Beauty. O S34. Olha pra cima, Amanda. Vou só depositando agora bem pedacinho por pedacinho, não precisa fazer com muita pressa. Aqui eu aplico mais grossinho e vou levando mais fininho ali pro cantinho interno do olho. Agora, eu vou vir com a sombra da Alice Salazar. E o pincel é o 907 da Macrylan. E vou selar esse produto. E vou selar esse produto. Eu deposito em cima do produto onde tá molhadinho. E depois eu venho nas bordinhas entre o produto e a pele dela. Faço movimentos de vai e vem. Pra esfumar. Eu vou vir com o blush e o sketch da MAC. O mesmo pincel. E vou aplicar só nesse cantinho aqui, ó. Pra fazer a junção com a parte superior. Levo só até esse comecinho aqui. Não vou levar até a frente. Aqui ele já vai criar um degradê do escuro pro mais claro. Eu venho com o blush da Poir. Vou vir com o blush da Poir. Um pincel de esfumar pequenininhos que é da Ico. É o 054. Olha bem pra cima, Amanda. E dou uma esfumadinha aqui nas bordinhas. E vou colocar aqui nas bordinhas. Só pra dar um acabamentinho ali. Agora vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Agora eu vou vir selando com a sombra da Alice, a Salazar. Agora vou esfumar. Agora eu venho aos pouquinhos esfumando essa sombra Salazar. Pego aos pouquinhos e venho fazendo esse movimento entre a sombra e a pele dela. E vou vir com o blush. Esquete da MAC. E vou aplicar só no cantinho pra unir com a parte superior. E agora eu vou vir com o blush da Poir. E vou fazer aquele esfumado geral pra dar acabamento. Olha bem pra cima. Agora pra finalizar com o pincel da Isfumato, o S34 mesmo, que eu usei pra aplicar o marronzinho. Eu vou vir com o inglote e vou aplicar na linha d'água. E agora eu vou aplicar na linha d'água. E aí 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 Vou usar máscara, ela é a prova d'água Olha bem pra cima, Amanda Pra cima, isso Peço pra olhar pra cima, aplico nos cílios Inferiores E agora, eu vou vir com meu dedo, vou apoiar, vou subir um pouquinho E vou unir os cílios dela aos postiços É muito importante fazer espaço e tirar todo aquele esbranquiçadinho que fica Com resquício de maquiagem, porque fica muito feio e aparece nas fotos Vou usar o batom da Nina Secret Esse é o Rosé Gardenia Que é um nude rosado lindo, como nós usamos uma sombra rosadinha aqui Eu acho que fica bonito o batom Também nesse tom Vai conversar com a sombra, vai ficar muito bonito Tô usando um pincel Esse é de cerdas naturais, é um pincel da China, muito antigo que eu tenho Mas eu gosto por ele ser assim, mais arredondadinho Então ele encaixa bem Eu venho, pego o batom Aplico no centro Fiz o centro dos lábios Agora eu vou colocar o meu dedinho aqui E vou encaixar o pincel Encaixei o pincel e subi Fazer a mesma coisa do outro lado Essa forma facilita muito Porque ela fica com os lábios fechados Você tem mais firmeza na mão Se ela ficar abrindo a boca, você não consegue essa firmeza Então é melhor que ela fique com os lábios fechadinhos Agora na parte de baixo também Eu vou encaixar E trago para o centro E agora é só dar os retoques Nas minhas modelos eu gosto de aumentar um pouquinho os lábios Venho aqui por trás da cabeça Para fazer Essa parte aqui, ó, de baixo Com a pontinha do pincel Agora eu vou aplicar essa sombra A mesma que nós usamos na pálpebra Aqui no cantinho Interno dos olhos E agora para finalizar Nossa maquiagem Nossa aula de hoje Vou usar o CL Fix Para fixar essa maquiagem Na pele, dos olhos Venho e faço uma névoa Para cair por inteiro no rosto dela Agora é só deixar secar E a nossa maquiagem maravilhosa está pronta Então aqui nos olhos Eu optei por essa técnica Um esfumado alongado Com o canto externo mais marcado E o canto interno mais clarinho Para dar amplitude para os olhos dela Para aumentar essa pálpebra As sobrancelhas eu fiz Eu preenchi bem sutilmente O contorno aqui eu fiz Com efeito lifting Batom nude nos lábios O iluminador fica a critério de vocês Né? Se vocês quiserem mais marcado Menos marcado Mais intenso Menos intenso Com esse estourinho Que eu gosto de fazer ou não Aí depende muito do gosto De cada um De cada cliente Cílios eu coloquei Uns cílios de atendimento Não coloquei cílios de nink fake Nem nada Então é uma maquiagem bem social Que eu tenho certeza Que uma formanda Até mesmo uma noiva Adoraria uma técnica dessa A parte inferior Não aumentei muito Mas ficou marcado Ficou bonito Então a nossa aula de hoje Foi essa Espero muito que vocês tenham gostado Agora a Amanda vai mostrar Um pouquinho para vocês Como ficou a maquiagem Um beijo E até a nossa próxima aula